Olá galera do YouTube, tudo bom? Eu sou Maria Eduarda, eu tenho 6 anos Moro em Campos E hoje eu vou mostrar a minha maquiagem doida Vamos lá? Eu já fiz essa maquiagem um dia, mas eu não filmei Ai Maria Alissa, ela viu todos os meus vídeos, já viu todos Até eu tô achando engraçado Olha o meu produto do colégio Vou dar suja Ai, 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 ai Ai, 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 ai! Ah, e eu também vou fazer um dia O desafio do ovo E também aquele desafio Do marshmallow Também vou fazer a tag 3, 2, 1 Essa tag é muito legal A tag 3, 2, 1 Não, nem que eu não vou me cair com a latina Porque eu vou fechar a porta Venha Gente, vou passar isso na boca Eu tô fazendo esse vídeo Por causa que Maria Alice Me pediu Eu também tô fazendo porque eu adorei Eu que vim ter essa... Vou botar no gordo Só queria saber como que vai ser Pra tirar essa maquiagem Eu estudo em Senza A minha Maria Alice também A Julia é da mesma sala A gente é muito amiga Ela senta quase no meu lado Ela é a minha primeira melhor amiga Ela é muito engraçada Não dá pra ouvir, né mãe? Ou dá? Ele está? É Deve dar um pouquinho, filho Vou acabar com essa parte, gente Engraçado, não é, gente? É É É É É É É É O pescoço da calma. Minha mãe tá aqui morrendo de calor, eu acho que vocês estão gostando desse vídeo né? Desculpe aí que eu me tremi um pouquinho, porque minha mãe me empurrou e eu a empurrei ela depois, minha perna saiu do lugar, Maria Alice vai adorar. Oi, tô acabando gente, não vou pintar muito não aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então gente, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no meu canal, ali em cima da minha fotinho, ali tá escrito ali tem uma foto no YouTube, porque Maria Alice não sabe de selvagem, ela não sabe. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!